O Jornal deu uma segunda parte, o Sol Rir está de regresso ao Algarve para proporcionar as primeiras gargalhadas do Ano Novo. A oitava edição do Festival de Humor conta com grandes nomes da comédia em Portugal e dura só até amanhã. Eu até percebo que as mulheres demoram lá com algum tempo algumas coisas, porque precisam de se cuidar, uma mulher com as mãos, é essencial, com as mãos bonitas, nós homens não, nós vamos cortar o cabelo o máximo barba, nós unhas cortamos em casa, quando? A seguir ao banho. Porquê? Porque estão molhos. Brincou-se com o homem e com a mulher. Um numa sátira, no fundo, há a sociedade. O Festival de Humor Sol Rir volta a brindar o público com a magia contagiante e uma boa gargalhada. Aldo Lima e Ana Bola foram os artistas que proporcionaram verdadeiros momentos de boca aberta. Iogurte magro, 0% de gordura, 0% de açúcar, olha 0% de iogurte. Deixa cá ver. Se é que há um segredo para se fazer rir as pessoas, é ser muito sincero e é falar sobre coisas que toda a gente conhece e toda a gente sente na pele, ou seja, brincar connosco próprios e com a nossa desgraceira. As pessoas já têm chatices, já tinham as do ano passado, deixem-nas, porque vão ter um ano para ter chatices novas, vêm chatices a estrear, portanto, para que é que vão ficar com as outras? É sempre bom rir. Lá vai a alma. Com ou sem truques, o prometido é fazer rir. E gargalhadas não faltaram. Gostei muito, já sou recente, já vi um ano passado. Por acaso também é este humorista e vou voltar amanhã também para o Newton. Acho uma iniciativa fantástica. Estive o tempo todo aqui. Estás cansado? Estou um bocado, tenho que estudar, tenho exames agora. Mas é bom em 2015 começar assim? Ah, espetacular. A rir. A rir, a rir, era o mesmo isto que eu precisava. Nada como passar os primeiros dias do ano a rir, o Festival de Humor acontece no Palácio de Congressos do Algarve e promete boa disposição até domingo. A rir, a rir, a rir, a rir, a rir.